Haja grana e limite do cartão pra gente comprar tanto jogo nessas promoções da Black Friday que estão muito baratos e tá valendo muito a pena. Ontem eu trouxe aqui no canal e eu vou deixar aqui em cima no card e também aqui na descrição os jogos com as melhores ofertas de Black Friday do Xbox One. E agora vamos conhecer vários jogos com ótimas ofertas pro Xbox 360 e que também são retrocompatíveis. Então você pode jogar todos eles também no seu Xbox One. E aí, ontem eu trouxe aqui mais de 30 ofertas da Black Friday pra jogos do Xbox One. No Xbox One a gente tinha aí 438 jogos e ofertas, selecionei vários e trouxe pra cá. Pro Xbox 360 e também esses jogos são retrocompatíveis no Xbox One, a gente tem na Black Friday da Live 120 ofertas. Só que eu trouxe aqui em torno de 35 pra mostrar pra vocês. E são jogos que tá valendo muito a pena, se você não tem e curte o gênero do jogo, tá valendo muito a pena pegar ele agora na Black Friday. É muito barato mesmo. Mas antes de continuar, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E muito obrigado a quem já é inscrito aí, eu sempre quero agradecer a galera porque o canal acabou de chegar a 7 mil inscritos. Então, vamos lá. Essa aqui é a página da Black Friday dos jogos de Xbox 360 no site xbox.com. Você pode adquirir o jogo por aqui também, sem problema nenhum. E após adquirir, ele será instalado ou estará na aba prontos pra instalar do seu Xbox One. Eu vou deixar esse link aqui com todas as ofertas aqui na descrição do vídeo. Então, começando aqui, o primeiro título que eu trouxe é o The Witcher 2. Todo mundo aí já conhece The Witcher 3, praticamente o melhor jogo da geração atual. Claro, competindo agora também com Red Dead Redemption 2. Tá aí The Witcher 2, saindo por R$ 22,25. E isso, R$ 22,25. E ele é retrocompatível, funciona no seu Xbox One. O próximo game aqui da relação é o Battlefield Bad Company 2. Admito, eu peguei esse jogo numa promoção, eu joguei esse jogo, eu curti muito o jogo, a campanha dele é muito legal. Vale muito a pena pegar Battlefield Bad Company 2 por R$ 19,47. Próximo título aqui, a gente pula agora pro Call of Duty. Agora tem uma sequência de Call of Duty, Call of Duty, que seja... O Black Ops tá saindo R$ 89,40. Claro que o preço não tá muito bom, é porque eu fiz uma sequência aqui de Call of Duty pra vocês. E a Activision não baixa muito os preços desses Call of Duty, porque eles são bem jogados até hoje. Então, o Black Ops 1, o primeiro, tá R$ 89,40. É isso mesmo. O Black Ops 2 tá saindo R$ 79,60. Call of Duty Black Ops 2, aqui tem umas imagens aqui, tá saindo por R$ 79,60. Vamos pro próximo aqui, a gente tem também o Call of Duty 4, o primeiro Modern Warfare, saindo por R$ 66,75. Pra quem é Gold, aqui ó, tem umas imagens do jogo e, sem comentários, o primeiro Modern Warfare é muito bom. E todos eles são retrocompatíveis no Xbox One. O próximo aqui é o Modern Warfare 2, aquele que tem aquela missão na favela do Rio. Tá saindo por R$ 96,75. Acho que é o mais caro aqui dos Call of Duty, de R$ 109,00 por R$ 96,00. Próximo game, o Modern Warfare 3, tá saindo por R$ 89,40 também. O mesmo preço do Modern Warfare, do primeiro lá, né? Então tá aqui, Modern Warfare 3, Call of Duty, por R$ 89,40. Saindo um pouco de Call of Duty, indo pra jogos da Rockstar. O primeiro jogo da Rockstar da relação é o primeiro Red Dead Redemption. Tá saindo aqui por R$ 35,60. Você pode até encontrar mais barato, pessoal, é porque eu já tenho o jogo e pode ser que não apareça pra mim aqui mais um descontinho, entendeu? Então dê uma olhada aí. Pode ser que ele esteja mais em conta do que isso ainda. Mas esse valor já tá valendo muito a pena pagar no primeiro Red Dead Redemption. Próximo game aqui da relação é o Assassin's Creed 3. Assassin's Creed... Joguei muito esse jogo, desculpa aí me enrolar um pouquinho, galera. Joguei muito esse jogo. O jogo é irado, tem uma história muito boa. E é o terceiro Assassin's Creed. Tá saindo por R$ 41,40. Assassin's Creed 3. Próximo jogo, outro jogo da franquia. Um spin-off de Assassin's Creed. Assassin's Creed Rogue. Ele não tem um número, mas ele é uma sequência praticamente direta do Assassin's Creed Black Flag. E parece que é tão bom quanto. Eu tô doido pra pegar esse jogo. Tá saindo por R$ 42,57 nessas ofertas. E sempre quis pegar. Já joguei todos os Assassin's Creed, menos esse aqui. Sim, R$ 42,57. Próximo game a gente tem o Beyond Good and Evil. Ou Good Neville. É um jogaço. Tá pra sair o 2 aí, né? Que ainda é uma lenda. Não mostraram mais nada. A Ubisoft não mostrou. Mas o Beyond Good and Evil tá saindo, deixa eu ver aqui, por R$ 8,00. R$ 8,00 é isso mesmo. Beyond Good and Evil. Um jogo muito aclamado. Um clássico dos videogames. Tá valendo bastante a pena pagar apenas R$ 8,00. Próximo game aqui a gente tem o Bioshock Infinity. Tá muito caro ainda, né? Não sei nem por que tá aqui, mas tá R$ 89,50 o Bioshock Infinity. Pra quem curte Bioshock, clássico aqui do Xbox 360. Bioshock Infinity 89,50. Próximo game da relação é o jogo Blue Dragon. Um RPG aqui do... Que é desenhado pelo mesmo desenhista lá. Do... Akira. O Akira Torayama. O mesmo desenhista de Dragon Ball. Esse jogo é muito bom. Eu joguei muito esse jogo. Eu até tô com ele ali pra terminar. Ele chega numa parte que ele fica meio difícil aí. Tem que ser bom em RPG pra jogar. Então, o Blue Dragon é um RPG japonês clássico. Tá saindo por R$ 22,77. O próximo da relação é o Bully. Bully Strollership Edition. É a edição especial que saiu pra Xbox 360. Tá saindo o Bully aqui por R$ 24,50. E se você... Eu, no caso, já tenho o jogo. Se você não tem o jogo ainda e for comprar, pode ser que ele esteja indo um pouco mais em conta. Depois, deixa aí nos comentários o que você conseguiu de preço aí. R$ 24,50 tá barato. Mas você pode ainda encontrar ele mais barato na Xbox Live. Bully clássico da Rockstar R$ 24,50. Castlevania Lord of Shadows Mirror of Fate. É um jogo... Na verdade, é um spin-off do Lord of Shadows. Que tem o primeiro e o segundo. E você vai jogar um jogo que tem o scroll lateral. Ele lembra muito Castlevania Symphony of the Night. Você joga com o personagem principal aqui. E também com o Alucard do Castlevania Lord. Do Castlevania Symphony of the Night. O jogo é muito irado. É muito bom. Eu, inclusive, tava jogando ele um tempo atrás. Dei uma paradinha de jogar. Porque é muito jogo pra jogar esse final de ano e tal. Mas é muito divertido. Eu passei todo o castelo, acho que, com o primeiro personagem. E agora estou jogando com o Alucard. É isso aí. Tá saindo R$ 9,90. R$ 9,90 tá um preço muito bom. Eu paguei bem mais caro, na verdade. Próximo game é o primeiro jogo da série Crysis. Ou Crysis. R$ 39,50. Jogão. Um dos melhores gráficos dos PCs na época que foi lançado. E dos consoles também. O primeiro Crysis tá saindo R$ 47,00. Não. R$ 39,50. Que R$ 47 é o preço comum, né? Com o desconto pra Gold, tá saindo por R$ 39,50. Vamos lá então pro próximo jogo. É o Crackdown 2, R$ 17,25. Aproveitando o hype aí que o primeiro já foi dado de graça. Aqui no Xbox Live. O terceiro tá pra sair. Dá pra pegar o segundo Crackdown aí pra conhecer o jogo. Por R$ 17,25. Próximo jogo aqui da relação é o jogo Crysis 3. Crysis 3 ou Crysis 3 tá saindo por R$ 34,50. Um dos melhores jogos de FPS da geração passada. R$ 34,50 é o Crysis ou Crysis 3. Próximo jogo é o Fallout 3. Quem não conhece Fallout, né? Fallout 3 tá R$ 41,40. Mas pode estar mais barato ainda pra você. Porque eu já tenho o jogo. Por isso que acontece esse tipo de coisa comigo. Não aparece o preço com o desconto aqui. Então pode estar mais barato pra você. Próximo game aqui é o Fallout New Vegas. Esse eu não tenho. Não sei se eu vou pegar. Mas tá muito barato. R$ 14,50. Próximo game aqui é o... Final Fantasy XIII. Esse eu fui obrigado a pegar. Comprei anteontem no ônibus. Eu soube da oferta por R$ 19,50. E peguei ele por esse valor. Final Fantasy XIII. Tá muito bom. É um jogaço. E o legal desse game, galera. Ele que tá totalmente remodelado. Ele tá com enrança. Ele tá com melhorias. Até no primeiro Xbox. Até no Xbox One normal. Não só no X. Na verdade, ele tinha cenas em 420p, se eu não me engano. Era uma imagem com resolução muito ruim. No 360, nas CGs. E claro que naquela época era bom. Mas hoje em dia, né? Com 4K, HD, Full HD. A Microsoft conseguiu as imagens originais. As CGs originais. Os vídeos originais com a Square. E aumentou a resolução pra 720p, pelo menos. Pra não diminuir. Pra não aumentar muito em relação ao jogo. Que o jogo roda aqui a 720p. Tô jogando ele. Muito bom. Um jogaço. Final Fantasy XIII, R$19,50. Próximo game aqui é o Far Cry 3. Far Cry 3? Jogaço, né? Far Cry 3. Não tem nem o que falar. Pra mim, o melhor Far Cry de todos até hoje. Far Cry 3 tá saindo por R$39,50. E se você verificar aí, clica no link que eu vou deixar na descrição. Procura o Far Cry 3 e verifica pra ver se o preço dele não vai estar aqui embaixo ainda mais barato. R$39,50. Final Fantasy XIII, a segunda versão, a continuação da história. R$23,40? Não. R$19,50. Mais barato ainda a sequência do Final Fantasy XIII. Que tem as mesmas melhorias que eu falei lá no jogo. Próximo jogo é o GTA IV. Outro clássico aí. GTA IV saindo por R$39,50. Não, tem aqui mais barato ainda. R$31,60 o GTA IV pro seu Xbox 360. E que também é reto compatível pra quem quer jogar no Xbox One. Tranquilo, é só baixar e jogar no Xbox One também. E agora a gente vai pro GTA San Andreas ou Grand Theft Auto San Andreas. R$74,99 tá caríssimo. Achei muito caro. Mas você dá uma olhada aí pra ver se vai ter mais algum desconto pra você. Aí você olha aqui embaixo, tá? Porque como eu já tenho o jogo, não aparece o desconto pra mim, tá? Mas R$74,99 ainda achei caro. Deixei na relação porque pode ser que ele esteja mais em conta, galera. Próximo game aqui é o Just Cause 2. Tá quase saindo 4. Já saiu 3. Mas a gente tem o 2 aqui por R$11,80. Não. Mais barato ainda. R$5,90 o Just Cause 2. Então se você não tem aí, já vai ali. Já baixa agora. E o próximo é o Light in Returns Final Fantasy XIII. É a terceira parte da trilogia Final Fantasy XIII. Tá saindo por... Deixa eu ver aqui se tem alguma oferta aqui embaixo. Tá aqui, ó. R$34,50. É o mais caro dessa trilogia. Light in Returns Final Fantasy XIII. R$34,50. Lost Odyssey. RPG clássico do Xbox 360. Exclusivo da geração passada no Xbox 360. Inclusive, eu já joguei esse jogo inteiro. O jogo tá muito bom. Curte RPG japonês. Curte Final Fantasy. Ele tem mentes por trás de Final Fantasy e de vários jogos famosos de RPG aqui. A trilha sonora dele é simplesmente espetacular. Tá valendo muito a pena pegar o Lost Odyssey aqui por R$26,07. E ainda pode estar mais barato pra você que ainda não tem o jogo. Próximo game é o Mafia 2. Mafia 2 tá saindo por R$29,37. E lembrando que se você verificar aí com a sua conta ou no seu Xbox One ou no seu PC através do link que eu tenho aqui na descrição que eu vou deixar pra vocês, pode ser que ele ainda esteja mais barato esse Mafia 2. E outro game aqui em promoção é o Metal Gear Rising Revengeance. R$41,40, será? Vamos ver se tem mais barato aqui. Não, ele tá saindo R$34,50. Esse é um hack slash da franquia Metal Gear. Você joga com o Raiden e o jogo é irado, é rápido, é muito bom, é bonito o jogo inclusive. Então tá valendo a pena pegar esse ótimo hack slash aí da série Metal Gear por R$34,50. Outro game aí bem famoso, na verdade até hoje considerado o melhor jogo da modalidade skate já desenvolvido, é o Skate 3. Skate 3 ele tá saindo também aqui por um valor de R$26,07. R$26,07. E se você ainda não tem o jogo, você pode ainda pagar R$19,75. Tá valendo muito a pena. R$19,00 o jogo Skate 3. Estamos chegando no final. Spec Ops The Line, um FPS super legal, bacana e caprichado da geração passada. Esse jogo tá saindo por R$53,70 ou, se você é gold, R$35,80. Antes de penúltimo game aqui, não podia deixar de falar das ofertas de Tom Clancy's Splinter Cell. A versão Blacklist, que é a última versão da franquia do Splinter Cell, tá saindo por R$34,50, é um valor muito bom. Mas se você não tiver o jogo, ainda pode estar mais barato. É só verificar aqui embaixo ou lá no seu Xbox One pesquisando pelo jogo. Penúltimo game aqui é o Splinter Cell Conviction. Pra mim, um dos melhores jogos da franquia, juntamente com o próximo ali, jogaço R$41,40. Mas se você ainda não tem o jogo, não tem ele ainda, você pode conseguir pagar menos. Eu acho que até o valor do mesmo, o mesmo valor desse aqui que tá saindo por R$34,00, R$34,50. Então, verifique aí no seu Xbox. Aqui tá R$41,00, mas você pode verificar no seu Xbox ou no seu PC aí no site Xbox.com, clicando no link que eu deixei aqui e verifique aí se tá mais barato pra você. E o último game aqui é um dos melhores jogos de luta de todos os tempos. É o Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Eu tenho, se vocês pegarem no jogo, a gente pode marcar até pra jogar umas lutas aí. Eu gosto muito de Street Fighter. E já que a gente não tem o 5, a Capcom lançou exclusivamente pro Playstation 4 e PC. A gente pode aproveitar o 4 aí, por um valor legal, R$39,50. E ainda você pode verificar se não está mais barato ainda pra você. E é isso aí, pessoal. São várias ofertas, eram 120 resultados aqui. Eu trouxe as que eu achei mais relevantes, então não critiquem. Se souberem uma oferta diferente e também boa, deixem aí nos comentários pra ajudar a galera. Lembrando, o link das ofertas vai estar aqui embaixo na descrição. E se você curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Já sou só Xbox. Falou, tchau, pessoal.